Há muita gente que vive numa grande ilusão Tem a sua casa boa, uma bela condução Muito dinheiro no banco e na boa posição Pensando que as riquezas vão lhe dar a salvação Você que diz que é rico, sua vida é uma doçura Não sabe que o dinheiro é a raiz da amargura Eu conheço milionários que viviam na fartura Um dia com suas riquezas desceram a sepultura Nos dias em que vivemos existe separação Até no meio daqueles que dizem que são cristãos Sendo pobre é desprezado por muitos dos irmãos Sendo rico é que tem a boa recebeção Seja rico ou seja pobre Nós chamamos a atenção Nem com ouro, nem com prato Você compra a salvação Só no sangue de Jesus Nós encontramos perdão Se você não se humilhar Jesus não te leva não Tchau